E aí, gente? Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje, vamos de comprinhas da Shein. Estou aqui com umas comprinhas aleatórias, mas resolvi gravar o vídeo tudo junto porque foram cinco itens que vieram no mesmo pacote. Itens aleatórios. Tem coisa de casa, tem bolsa, tem roupa. Não fui taxada nesse pacote e aproveitando pra entrar um pouquinho nesse assunto tão polêmico do momento, que são as questões aí de taxas de impostos. Bom, gente, eu acho que ainda é muito recente. Não é momento da gente se desesperar. Eu, particularmente, não vou parar de comprar agora nesse primeiro momento. Inclusive, quero fazer alguns testes comprando volumes maiores e outros menores pra ver como que vai ser. Se realmente a receita vai dar conta de fiscalizar pacote por pacote porque pra eles taxarem todas as nossas compras, eles vão ter que fiscalizar pacote por pacote porque a taxa é uma porcentagem do valor da nossa compra. Então, vamos ver. Tá tudo muito recente. Eu acho que nós, influenciadores aqui do lado de cá, vamos ter esse papel, né, de ser cobaia dessa nova lei aí. Na verdade, o que tá acontecendo é que já existia uma lei que a gente podia importar até 50 dólares isento de pagar o imposto. Pois bem, agora eles vão acabar com essa isenção. É basicamente isso, tá? O que tá acontecendo nesse momento aí. E hoje eu tô gravando esse vídeo no dia 13 de abril. E ontem, no dia 12 de abril, foi quando eu li uma nota que realmente parece que eles vão acabar mesmo com essa isenção, tá? Porque até então a gente já vinha cerca de um mês aí com vários burburinhos, enfim. Mas que até então não tinha nada sido decidido, né? Eu acredito que agora já decidiram, tá tudo certinho, é isso mesmo. Vão taxar. Mas, gente, eu acho que não vamos ficar cheio em nossas comprinhas da Shein. Eu espero que não. Eu ainda tô tentando ser otimista, imparcial, porque é um assunto que envolve política, envolve muitas coisas. E, assim, eu já consigo ver uma problemática muito grande nesse cenário a longo prazo, sabe? E não tão longo prazo assim. Eu acho que não vai demorar muito pra começar a dar pano pra manga tudo isso. Mas me deixem aí nos comentários também a opinião de vocês. Porque o que eu tenho lido na internet é que a galera vai pirraçar, vai continuar comprando. E que a maioria acredita na teoria de que mesmo pagando o imposto, ainda assim vai sair mais barato do que comprar no Brasil. Então, é isso. Eu acho que é bem opcional. Cada um vai seguir o rumo aí que quiser, quem vai parar de comprar e quem vai continuar comprando. Eu, no meu ponto de vista, né, eu vou continuar comprando e vou continuar trazendo pra vocês conteúdos aqui com coisinhas lindinhas lá da Shein. E, óbvio, que nesse vídeo eu tô falando só da Shein, mas vale pra todo e-commerce estrangeiro, tá, gente? Shein, Shopee, AliExpress, enfim. Todo tipo de compra online estrangeira. Agora nós vamos ser taxadas. Mas é isso. Oremos. Oremos pra que dê tudo certo, não é mesmo? Vamos pensar, vamos pensar positivo. A gente vai trazendo atualizações pra vocês. É o nosso papel, é o nosso dever trazer pra vocês informações de acordo com as nossas experiências. Como eu falei pra vocês, até o dia de hoje eu ainda não fui taxada. Ainda não passei aí nesse pente fino. Graças a Deus, mas eu vejo que muita gente tem sido taxada no último mês, né? Março e abril aí, a galera tá sendo taxada à torto e direito. E olha que ainda nem tinha sido, nem tinha batido o martelo ainda que iria realmente acabar com essa isenção, tá? Agora que daqui pra frente que realmente o trem vai torar, vamos ver como é que vai ser. Como eu falei pra vocês, eu vou fazer alguns testes e venho contando pra vocês aí nos próximos vídeos, quando eu for recebendo essas comprinhas futuras, né? Como é que vai estar sendo a minha experiência. E aí, passando pra vocês, e a gente vai vendo juntas, descobrindo juntas, como que a gente vai dar um jeito de continuar fazendo nossas comprinhas online, não é mesmo? Que a gente gosta, a gente gosta. É isso, gente. Lembrando que o nosso cupom de desconto tá ativo, vou deixar passando aqui na tela. E o link de todas as peças vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Junto com os tamanhos. É isso. Chega de falação e vamos lá pro vídeo. Bom, vou começar pelos itens de casa. Eu já tirei as coisas do pacote, tudo direitinho, pra facilitar, né, pro vídeo ficar mais rápido. Nossa senhora, gente. Eu molhei aqui a mesa, molhou a mantinha todinha. Olha essa manta que eu pedi, que coisa mais linda. Olha o trabalho. Dessa mantinha. Olha que lindo, gente. Ela é um off-white, sabe? Tem essa partezinha aqui, ó, de franjinha. E ela é bem grande. Ela tem um tecidinho bem maleável. É um tricôzinho, sabe? Ó, vou chegar de perto pra vocês verem. É um tricôzinho. É uma peça que eu acredito que tem que ter um cuidado, gente, pra lavar, né, pra não ficar saindo muito fiapo dela. Mas vocês sabem que eu não sou dessas de lavar nada na mão, né? Enfim, vou ter que botar no modo delicado e seja o que Deus quiser. Ela é bem grande, ó. Se tiver as medidas dela lá no site, eu vou deixar passando pra vocês aqui na tela, junto com a foto real do produto e o valor também, com e sem o meu cupom de desconto. Vou abrir mais ela aqui pra vocês verem. Ela é bem abertinha, como é que é. Tá vendo? Ela é bem grande, ó. Bem grande, bem linda. Tinha muito tempo que isso aqui tava no meu carrinho que eu queria e nunca pedia. Aí, dessa vez, eu fui, arrisquei e pedi a minha mantinha. Próximo item é um potinho muito fofo de colocar mel, gente. Uma meleira. Sei lá como é que fala isso. Mas eu sei que é muito lindinho. Ó, ele vem com esse negocinho assim. Lembra muito o ursinho pu, né, gente? Isso aqui. E aí, essa tampinha dele aqui, ó, de bambu, bem lindinha. E ele é de vidro. Ele veio muito bem embaladinho numa caixinha, com plástico bolha, todo envolvidinho. Eu realmente abri tudo antes pra facilitar mesmo aqui no momento do vídeo. Porque como eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o assunto das taxas, aí pra não ficar um vídeo muito longo, né? Então eu já abri tudo pra facilitar o nosso processo. Eu amei demais, gente. Vou deixar passando aqui também o valor dele com e sem o cupom de desconto. Ai, vai ficar um charme na minha cozinha. Eu sou apaixonada por esses itens da FEM, gente. Não tem como. Por quê? Por que que estão fazendo isso com a gente? Não dá pra gente ficar sem nossas comprinhas. As coisinhas são muito bonitinhas. Ó, gente. Eu tô falando aqui. Parece fútil. Mas o buraco é mais embaixo, gente. Eu confesso que se a gente for olhar um todo, envolve muita coisa. Não é só as comprinhas da FEM. É um monte de gente que depende de material, que vem de fora pra trabalhar. Tem muitas famílias hoje que vivem do digital, por exemplo. Eu sou uma delas, né? Graças a Deus, a gente teve oportunidades através desses e-commerces estrangeiros de ter a nossa renda, de ter o nosso trabalho. Isso veio muito forte também na pandemia. Mas, enfim, gente. É isso. Só um pequeno desabafo. Ó, próxima comprinha foi essa bolsa. Muito, muito linda. Olha o verde, gente. Olha esse verde. Gente, pelo amor de Deus, é lindo demais. Infelizmente, todas as alcinhas das bolsinhas da FEM, quase todas as minhas, vem assim, tortinha, gente. Você tem que fazer um... Botar um papel aqui, sabe? E deixar um tempo pra poder corrigir esse amassado que vem das alças. Mas, tirando isso, ela é perfeita. Eu amo as bolsas. Eu tô... Geralmente, agora, quando eu vou comprar bolsa, eu tô olhando muito isso. Se ela é de corrente, eu tento ver se na parte do ombro ela vem assim, de corinho. Por quê? Porque evita da corrente sujar a tua roupa e também dela oxidar com o suor, né? Do nosso ombro e tudo mais. Então, eu tenho optado por pegar as bolsinhas que tem esse acabamento aqui no ombro, ó. De corinho e o restante a corrente. E assim, vale muito a pena se atentar a esse detalhe, tá, gente? E ela é assim, ela tem essa estampa croco, esse verde maravilhoso. Ela só tem esses dois botõezinhos aqui e é toda abertinha. Não tem zíper e tem um pequenininho bolsinho interno, que também não tem fecho. Então, ela é toda abertinha. Mas ela é um charme, gente. Essa bolsa é muito linda, ó. Vou colocar a minha mão assim. Ela é mais ou menos do tamanho da minha mão. É uma bolsa que cabe o essencial, sua carteira, seu celular, sua chave, batonzinho, um item ou outro de maquiagem. Não é uma bolsa mini, né? Mas também não é uma bolsa grande. É um tamanho, assim, bem legalzinho, assim. É um tamanho de bolsa que eu costumo comprar, que eu gosto mesmo. Vou deixar passando aqui o valor dela com os cinco pontos de desconto. Ela não é das baratinhas, mas é uma bolsa diferenciada, tá, gente? Toda estruturadinha, assim, acabamento top mesmo. A única coisinha, como eu falei pra vocês, é esse detalhe que sempre vem amassado. Mas por conta, eu acho que realmente do transporte, né? Que é muito difícil não amassar. Mas pra tudo dá um jeito na vida. Acho que se a gente colocar uma coisinha aqui, um caninho, alguma coisa que dê pra ela ficar, assim, estruturadinha por um tempo, acredito que dê pra ajeitar esse amassadinho. Próxima comprinha é uma roupa, um vestidinho. Que ele... Eu não sei, eu acho que eu até me arrependi de não ter pego o verde, tá, gente? É aquele vestidinho que todo mundo... Eu viajei recentemente pro Nordeste e eu vi, eu acho que umas cinco pessoas passando, assim, com esse vestido. Só que na versão verde dele. O pretinho eu não vi, ninguém lá não. Mas ele é um vestidinho, assim, eu vou deixar passando a foto e o valor também. Eu acho que com o cupom de desconto ele saiu, sei lá, menos de 50 reais ou 50 reais, algo assim. E ele é um vestido tubinho que tem esse recorte, ó. No corpo vai ficar melhor pra vocês entenderem, né, gente? Eu vou provar e aí a gente vê como é que vai ficar. Minha gente, eu preciso confessar que eu não tô no shape pra usar esse vestidinho aqui, não. Não rolou pra mim. De frente, assim, você olha, tá, tá normal. Agora você vem de lado. Ó o buchinho. Evidenciando o buchinho. Até que, assim, no bumbum fica bonito, o bumbum fica empinadinho, ó. Fica bonito no bumbum. Mas no buchinho não rolou, gente. Parece que eu tô grávida de cinco meses, entendeu? Eu não estou grávida. E o que eu achei, assim, óbvio, né, normal, pochetinha a gente tem. Mas nesse vestido em si eu achei que evidenciou demais a minha pochete. Não curti, não rolou. Só, eu acho assim, que se eu usar ele com uma calcinha de compressão alta, sabe? Aí eu acho que funciona, dá certo. Porque o tecidinho dele, é, ó, é bem maleávelzinho. Então, assim, realmente eu achei que deu uma evidenciada. Não sei se é por conta desse corte. Mas deu uma marcadinha a mais, assim, nessa região aqui. Aí eu não curti muito, não. Sei nem se eu vou usar, tá? Confesso. Só se eu der uma shapeada mesmo pra eu conseguir usar esse vestidinho aqui. E a última comprinha é um conjunto lindíssimo. Que, infelizmente, chegou depois da minha viagem. Eu comprei pensando em levar pra viagem do Nordeste. Mas chegou depois. Eu já usei, inclusive, porque ele é muito lindo, gente. Olha que eu não sou uma pessoa que gosta de estampa. Eu acho que se eu tenho, sei lá, três peças, quatro peças estampadas no meu guarda-roupa, é muito. Agora, né, nessa época aí atrás de verão, que eu andei comprando umas estampinhas lá na Shein. Mas, assim, eu não sou muito da estampa, não. Mas essa estampa aqui tá linda. Tá muito linda. Essas cores também eu amei. Amei demais, gente. É uma sainha, ó. Toda no babadinho. Esse tecido daqui é surreal. Parece coisa, assim, caríssima, caríssima, caríssima. E não foi tão caro esse conjunto, não, tá? Não é, assim, das peças mais baratas lá da Shein, mas também, assim, eu acho que super vale o preço. E aí temos também a parte de cima, que é assim, ó. É um ombro só, toda no babadinho também. E, gente, fica muito lindo esse conjuntinho no corpo. Eu peguei esse conjuntinho no tamanho S, tá? E é isso. Eu vou provar pra vocês verem como é que ele fica no corpo. Eu já sei que fica lindíssimo, porque eu já usei. E eu tô apaixonada demais nesse conjunto, gente. Ó, meninas, resolvi mostrar o conjuntinho por aqui mesmo, porque eu acho que fica melhor do que mostrar de frente pro espelho. A sainha, ó, é uma mini saia. Então, se você não curte, já vou avisando que é uma mini saia. O topzinho é assim, tem um zippezinho aqui na lateral. A saia também tem um zippezinho na lateral. E é uma gracinha, gente. Eu tô apaixonada. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ele fica atrás também, o conjuntinho, ó. Que gracinha. Eu achei um mimo de conjunto, ó. A parte de trás. Ai, eu tô apaixonada. Ele é lindinho demais. Amei, 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 amei. Nota 10 pra ele. Uma dica é, se você não curte mini saia, se você pegar um tamanho maior do que o seu, acredito eu, que dê pra você descer mais no quadril e no bumbum, né? Se consegue usar ela não tão cintura alta igual tá a minha aqui, porque não tem outra opção. Ou eu uso aqui, nessa altura, ou não ia caber na bunda, entendeu? Então, eu acabei tendo que colocar um pouquinho mais acima. Mas se você pegar um tamanho maior, como esse tecido não estica nada, você consegue descer mais a saia e mandar fazer uma pence na cintura, entendeu? Só mandar ajustar a cintura e você conseguiria descer um pouco mais pra não ficar tão mini saia. Porque, ó, fica bem mini saia mesmo. Mas nada assim que eu intitule vulgar, sabe? Eu usei normalmente e não achei vulgar, não. Então é isso, gente. Foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários a revolta de vocês sobre esse assunto polêmico aí das taxas. Quero papiar com vocês sobre isso, porque eu vejo que é um assunto que tá rendendo muito. A galera tá revoltada com isso. e eu vou adorar interagir com vocês lá nos comentários sobre o assunto. E é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.